E o dia foi de festa em Olímpia. Começou hoje o Festival da Criança. Mais de 6 mil pessoas participaram do evento promovido pela Prefeitura com apoio do SBT Interior. Pula-pula, escorrega, piscina de bolinha, pipoca, álcool dão doce, refrigerante e sorvete. Tudo de graça. Quem foi ao Festival da Criança em Olímpia se esbaldou. Tá boa, maravilhosa. As crianças merecem tudo isso. Tá ótimo, do jeito que as crianças gostam. A sexta-feira foi de brincadeira e muita diversão. Afinal, o dia foi todo delas. Hoje é o dia deles, né? Então tem que estar todo mundo aqui, a família inteira. Já andei na carreta, já brinquei no pula-pula, comi muito doce, comi pipoca. Mais de 6 mil pessoas compareceram no segundo Festival da Criança de Olímpia. Evento realizado pela Prefeitura da cidade em parceria com o SBT Interior. Graças a Deus é um dia de muita alegria para todos nós. E a gente, com o apoio do SBT, vai repetir muito isso. SBT é líder na programação infantil. Então é um evento que tem tudo a ver com a marca. É um evento nosso, o Festival da Criança. Então a cidade dos parques aquáticos não tinha porquê não ser um sucesso. O stand da Seja Digital também fez questão de marcar presença, agendando a retirada do kit digital. Estamos também verificando se a pessoa tem direito a receber o kit, né? E também a gente faz aí um agendamento para aquelas pessoas que já retiraram o kit para poder fazer a instalação gratuita dele. Para encerrar o dia de comemorações, um show com a Tormirim Jean Paulo. É sempre um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito do pessoal, eles sempre estão cantando, dançando juntos. Eu acho que esse é o mais legal, inclusive hoje no Dia das Crianças, né?